Meu Deus, Pai querido que está nos céus, que apresente-se uma vida de Tiago, teu cérebro, meu neto. Quero te agradecer, Senhor, por esses dez anos que tem estado a ele, que ele possa crescer e florescer na tua casa. Que ele seja a alegria dos seus pais, alegria dos seus acordes, alegria de todos que o conheçam. Que Tiago, aonde quer que ele chegue, ele seja o motivo de transmissão de bênçãos à tua parte. E a ele saúde, livre de todos os pais, de acidentes e incidentes. A Senhor, quero te agradecer por essa noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.